E as doenças do coração são as que mais matam no mundo e você sabe como está o seu. Em Presidente Prudente é realizada a Semana do Coração que oferece vários exames de graça no Hospital Regional de Presidente Prudente. É tão comum ver o pessoal da saúde com esse aparelho nas mãos, né? O Esfigmomanômetro. O nome não é lá tão conhecido, mas aliado ao estetoscópio vira a ferramenta de um importante diagnóstico, o da pressão arterial. Tá meia alta. A pressão tá 15, 8, né rapaz? Tá meia, um pouquinho. A pressão arterial é um pouco alta mesmo. E toma remédio para o coração também. Saber como tá a pressão é fundamental para manter a saúde sob controle. A Eunice já teve um princípio de infarto. Depois disso, cuidado redobrado. É, tô comendo menos, né? Já consegui perder 5 quilos. Então, cuidando. Vou continuar cuidando. Esses atendimentos ampliados são da Semana do Coração. Aqui no Hospital Regional, profissionais da área e estudantes fortalecem a importância de evitar a hipertensão. Ela é causa de 40% dos infartos e de 80% dos derrames. A hipertensão é a causa principal de todas as doenças cardiovasculares. Então, tratando-se a hipertensão, estamos evitando que ocorra todas essas doenças, que são grande causa de morte, principalmente no Brasil. Não é novidade para ninguém que para estar com a pressão controladinha, certinha, o aparelho aqui, ó, tem que apontar lá o famoso 12 por 8. Mas esse é apenas o começo para se certificar de que a saúde tá em dia. Uma dica valiosa para evitar a hipertensão, controlar o consumo de sal. E tem mais. Hoje a gente tem que aprimorar a nossa alimentação à base de frutas, principalmente, verduras, legumes. Ter esse hábito saudável e fazer exercício físico. E essa fila mostrou que o pessoal tá preocupado em saber como tá a pressão. Mas mesmo sem a campanha, fica o reforço. Todo mundo pode e deve procurar uma unidade de saúde para cuidar do nosso bem mais valioso. Essa ação que você acabou de ver vai até as 4 da tarde de hoje no Hospital Regional de Presidente Prudente.